Fala galera, tudo bem com vocês? Estamos aqui hoje para mais um vídeo da Master Liga treinando e jogando com a equipe do CRB E hoje para duas partidas pelo Campeonato Brasileiro contra o América Mineiro e depois contra o Atlético Paranaense Primeiro em casa e depois fora, tá galera? Mostrando para vocês a tabela do Brasileirão, a gente está na sexta colocação no momento, né? Com duas vitórias e dois empates, a gente que está mesclando bem o time Quando tem jogos da Libertadores a gente procura jogar com o time em reserva, tá galera? Para poupar para uma competição assim que é mais curta, tá? Mas bora lá que agora a gente vai jogar com o time titular nessa primeira partida contra o América em casa Então a gente tem a obrigação da vitória, bora lá Bora lá galera, rola a bola, começa mais uma partida CRB e América Toque para Everton Ribeiro Opa, recuperou Toque para Vitor Roque no cantinho Gol Gol Do CRB Vitor Roque marca no passe sensacional de Everton Ribeiro Batendo no cantinho sem chance para o goleirão do América Mineiro CRB consegue abrir o marcador novamente Praticamente no começo da partida, né? Vendo aí ó, o passe veio para Everton Ribeiro Se enroscou um pouquinho ali Mas a sobra foi dele Vacilo do jogador do América E o tapinha no cantinho, mano De Vitor Roque Para abrir o marcador 1x0 CRB na frente Ó a América chegando Troca de passe Ninguém rouba, mano Não pode deixar o jogador virar assim, ó Para bater de frente, né? Aí é vacilo, mano Vacilo da zaga Fazer um CRB Vitor Roque Lindo Passe para Pedrinho Vai sair na cara do gol Se o goleiro sair Dessa vez a cobertura não saiu bem como a gente queria Vai para fora, mano Bateu mal, hein? Final do primeiro tempo 1x0 CRB Um jogo pouco movimentado Mas que ainda bem A gente conseguiu abrir o placar no primeiro tempo, né? Vamos para o segundo tempo Tentando ampliar pelo menos Porque agora não Mas talvez lá na frente Salve de gols Gols marcados Possam fazer diferenças Na tabela, beleza? Bora lá Bela virar de bola para Everton Ribeiro Pedrinho Recebeu, tocou para Vitor Roque Gol Do CRB Vitor Roque Outra vez Marcando Para ampliar o placar Na troca de passes dele Com o Pedrinho O Pedrinho deu um lindo passe Agora para ele, ó Mano, difícil O Vitor Roque perder um gol, hein? CRB 2x0 Chegando a América Mineiro Olha o passe Mano Me dá uma raiva Desses gols, véi Mikael diminui para o América Mineiro A jogada é sempre a mesma, mano Ó, o cara tocou Já toca para o atacante Lá na frente, ó Ele consegue virar, mano O Léo Nada de marcar, mano Marcação frouxa da gota Diminui o América Mineiro E agora a gente vem com 3 alterações, né? Já fiz algumas alterações Para poupar um pouco o time Mas vamos seguir atento Porque não tem nada garantido Vitor Roque Rene Passe para John Aras Acabou de entrar Rene Novamente Matias Vila Sante Entrada Dar o chute Grande Defesa do goleiro do América E O zagueiro vacilou Gol Do CRB Do CRB Hot trick De Vitor Roque Mano O América Acabou de diminuir o placar Mas o zagueirão vacilou Na frente do centroavante, mano Aí não dá, né? Ó, o chute de Matias Vilaçante O goleirão fez uma bela defesa O capitão Logo, mano Vacilou ali, ó Na frente do nosso atacante Aí ele não perdoa, né? 3 a 1 CRB John Aras Chama Matheus Vital Matheus Vital Perdeu a bola E deu contra-ataque Para a equipe Mineira Vai chegando Dentro da área Cruzamento Que belo gol do América Mineiro Novamente Micael No passeio de Benítez, mano O Benítez eu tento contratar Desde a primeira temporada Da gente aqui no CRB, mano Filho de a mãe Não aceita nem a pau Véi, vacilou ali O Matheus Vital Ele acabou de entrar no jogo Foi o passeio do Benítez mesmo Ó, de cabeça, velho O cara subiu livre novamente, mano Nossa zaga vacilando, hein? Um jogo que Parecia ser fácil Mas não foi Acaba 3 a 2 Para a nossa equipe, galera Com 3 gols de Vitor Roque E 2 de um Mikael, tá? Um jogo até difícil Mais do que eu imaginei Mas foi um jogo Bem movimentado Bem jogado Por ambos os lados Tá, rapaziada, ó? Mas bora lá Para a segunda partida aí Contra o Atlético Paranaense Agora, hein? Parada difícil Com essa vitória Eu acho que a gente sobe um pouquinho, ó Para a terceira colocação Galera Estou vendendo E é o Pikachu, tá? Queria mostrar antes do jogo Contra o Atlético Ele não conseguiu jogar bem, mano Todas as partidas Que eu tentei colocar ele Para jogar Não jogou bem Então realmente Insistir, insistir Não teve jeito Então tá vendido E não vai ter mais Nenhuma oportunidade Na nossa equipe Chegou a oferta Está aqui também Palmeiras Eu quero que o Palmeiras Se exploda Bora lá, galera Para a partida Contra o Atlético Paranaense Difícil, né? Como já disse Esperar Bora lá Arena da Baixada Rola a bola Vamos para mais uma partida Do Campeonato Brasileiro Da Série A Vitor Roque Passa para Pedrinho Tocou atrás para Vitor Roque Renier Elinho pediu e recebeu Dominou Toque para Vitor Roque Chutou fraco Nas mãos de Bento Renier Elinho passou e recebeu E... Adiantou demais O Bento conseguiu fechar o ângulo Boa chegada do CRB Mano Eu não sei porquê Mas eu não estava esperando Que a bola chegasse, tá? Acabou chegando o Vitor Roque E... Elinho entra Dário Chute Que golaço Gol Do Galo Elinho Depois da chance perdida Como eu estava falando Não esperava que aquela Ia chegar nele E quando chegou Ele ficou sem ângulo, né? Na verdade não era nem sem ângulo O gol Ele estava muito em cima Mas dessa vez Ele não perdeu Da entrada da área, ó O Atleta tentou tirar a bola Com tudo O cabeceio errado Passa errado do jogador, né? Para Elinho, mano Da entrada da área Realmente fica muito difícil perder É só chutar retão mesmo Ó, o passe Na medida, mano Do Vitor Roque Para o Elinho Eu pensei que tinha tido desvio Não teve 1x0 o CRB Em plena arena da baixada Finalzinho do primeiro tempo, tá? E acaba, ó Já acabou o primeiro tempo 1x0 o Galo Um jogo que não está tão movimentado Pelo menos a meu ver Bora lá para o segundo tempo Rola a bola Lá vamos para a segunda etapa Tem um passe para a Pedrinho Vitor Roque Tocou para a Renier Vai passando É, Verton Ribeiro Uma paulada Bento muito bem no centro do gol Para ficar com ela A bola de bola da equipe do Atlético Vai chegando o ataque Ajeitou Opa Vai Não acredito Vai goleirão Sai goleirão Mano do céu O que foi isso? O que foi isso que aconteceu? A bola bateu na trave Ficou ali viva Tentando tirar contra E a Elson Olha o Atlético chegando Beleza Tira a zaga do CRB Vem chegando o Atlético Chance de cruzar na área O Zeca está na marcação Prendeu demais O lateral do Atlético Mas conseguiu fazer o cruzamento Gol do Atlético Paranaense Romulo Mano, velho Está subindo sozinho, né? O atacante da equipe adversária E não dá, velho Bola na área Subiu sozinho O Adrielson Toda vez, mano Toda vez é com o Adrielson Não existe isso, velho Falta para o Atlético Paranaense Vamos chegando aos 80 minutos O legal é que as duas equipes Estão jogando avançadas As duas querendo o gol A bala de bola Léo Gamalho Toque para Vitor Roque Vai passando o CRB Douglas Coxa recebeu Recebeu muito na frente Matheus Vital A chance do gol Gol Do CRB Do CRB Matheus Vital No seu primeiro toque Na bola Para marcar o seu primeiro gol Com a camisa do CRB No contra-ataque Mortal da equipe Regatiana Depois da falta Ali do Atlético Paranaense Bola perdida Nosso contra-ataque Foi muito rápido Douglas Coxa Estava um pouquinho Devagar, hein Mas conseguiu Dar o passe Na medida Para Matheus Vital Marcar o seu primeiro gol E um gol Importantíssimo Um gol Para a gente sair Novamente na frente Do placar O goleiro O goleiro bem Tentou se reposicionar Mas não deu Mano O zagueirão Ainda veio No carrinho 2x1 CRB Opa Falta Para a nossa equipe Ixi Meu Deus do céu Daí O que isso aí Era para expulsão É brincadeira, hein Toque para a Vila Sante Léo Gamalho Não acompanhou a jogada Mas apita o árbitro Final de jogo Vitória importantíssima Fora de casa Sobre as vaias Da torcida Atleticano, né Eu falo O Atlético Paranaense Nos traz boas lembranças Sempre que a gente joga Contra ele Em casa ou fora Eu acho que a gente perdeu Só uma Não lembro bem, rapaziada Mas eu sei que o Atlético Paranaense Não nos faz raiva não, tá Bora lá 2x1 Agora sim A gente dispara Primeira colocação Com 4 vitórias E 2 empates A gente já assume A liderança Vamos agora Para mais 2 jogos No próximo vídeo A gente vai ter mais 2 jogos No Campeonato Brasileiro Para aí sim Finalmente voltar Para a Libertadores, tá Fluminense E Atlético Mineiro Serão nossos rivais Então fica ligado aí Não esquece de deixar o seu like Um abraço Até o próximo vídeo Fui